Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Básico da Bolsa. Hoje vou explicar o que é Swing Trade. Então, Swing Trade basicamente é uma operação de curto prazo, então ela tem uma duração entre dias e semanas, onde eu tenho foco em um movimento de mercado. E aí, no caso de movimento de mercado, eu posso estar falando de algo causado por um evento, no caso ali, por exemplo, da passagem da Previdência, ou de um momento de mercado, algum momento onde eu vejo ali uma aceleração das vendas de varejo, por exemplo, e aí pego uma empresa de varejo para operar, ou então um fato ligado diretamente à empresa. E aí, nesse caso, eu posso ter como exemplo desses fatos aí fechamento de um grande contrato, fechamento de uma joint venture, por exemplo, que foi o caso que aconteceu com a Embraer e Boeing, melhoria de governança corporativa, que pode causar efeito também no preço dos papéis, eventualmente uma privatização. Então, o que eu faria para operar com Swing Trade? Eu tomaria minha posição um pouco antes do que eu acredito que vai ser aquele evento ou aquele momento, espero aquele momento ou evento acontecer, e aí liquida a operação na sequência. Como exemplo, a gente tem aí o caso do BID, que eu acho que ficou bem claro, é bem recente, o Banco Inter, ele teve todo um processo aí de passar por uma melhoria de governança corporativa para melhorar o status das ações dele frente à B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, e nesse processo ele anunciou antes, ali eu teria tomado a minha posição, teria entrado e comprado. Assim que foi efetivado esse processo de melhoria de governança corporativa, a gente viu o preço da ação estourar, dar uma subida forte, e aí logo na sequência desse evento eu teria desfeito a operação, ou seja, eu teria vendido aquelas ações. Dessa forma eu teria feito um Swing Trade. Então, para mim é importante só que vocês entendam isso, e por isso a gente vai entrar mais a fundo à medida que a gente vê o Survival Investment Method em como usar isso de forma racional, sem aventura, como uma ferramenta a mais no investimento em ações, tá ok? Então por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com o melhor detalhe e até amanhã!